Eu não confiei na senhora. Minha fé tinha sido abalada, mas... Inês! A senhora sempre esteve lá. Oi, Eduardo. E aí, como é que ela tá? Ah, ela tá bem. Mas... Tá até agora acordada. Tô chegando, Jair. Fala pra ela fazer as malas, tá? A vida tem sido dura, mas... Mas eu nunca devia ter acreditado que a senhora ia me abandonar. Tu não tá vendo que eu tô fazendo de tudo pra gente viver bem? Se não deixa eu vir meu pai, mãe. Eu vou salvar minha filha. Assim como a senhora tantas vezes me salvou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto em vós no ventre. Jesus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Bora, o carro dele! É, porra! Desliga essa merda! E na hora da nossa morte... Amém. 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 Amém.